Quando o sol bate na minha janela Mais um dia veio anunciar Sinto minha alma ainda levitando Eu escuto o galo cantar A brisa trazendo o perfume das flores Eu lembro da moça bonita que dança E o feitiço no teu olhar Pele macia e sorriso lindo E o seu jeito de dançar Ei morena não vá-se embora não Pois um dia ainda vou te beijar Ei morena me leve contigo Pra bem longe e bem perto do mar Onde não exista guerra Não nem pessoas a se matar Um lugar de paz e harmonia Onde os pássaros possam Cantar bem pertinho do mar Onde os pássaros possam Cantar bem pertinho do mar Onde eu possa te beijar Bem pertinho do mar Onde eu possa contigo Ficar bem pertinho do mar Onde eu possa te amar Quando o sol bate na minha janela, mais um dia veio anunciar Sinto minha alma ainda levitando, eu escuto o galo cantar A brisa trazendo o perfume das flores Lembro da moça bonita que dança, e o ventiço do teu olhar Pele macia e sorriso lindo, e o seu jeito de dançar Ei morena, não vá se embora, não, pois um dia ainda vou te beijar Ei morena, me leve contigo, pra bem longe, bem perto do mar Onde não exista guerra, não tem pessoas a se matar Um lugar de paz e harmonia, onde os pássaros possam cantar Bem pertinho do mar, bem pertinho do mar Onde os pássaros possam cantar Bem pertinho do mar, bem pertinho do mar Onde eu possa te beijar Bem pertinho do mar, bem pertinho do mar Onde eu possa contigo ficar Bem pertinho do mar, bem pertinho do mar Onde eu possa te amar Bem pertinho do mar, bem pertinho do mar 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 O que é isso?